Policiais de toda essa região de Caruaru, policiais do 4º BPM, do 1º Biesp, também da Cavalaria, como também policiais do 24º BPM de Santa Cruz, do Capibaribe, do BEP de Toritama e também da Companhia Independente da Polícia Militar, lá de Gravatá, estão se vacinando aqui no 4º BPM. Tem uma equipe recebendo estes policiais, é que os policiais militares entraram no grupo prioritário e isso já tem alguns dias. Pois bem, o cabo Agisander e os soldados Amorgana, o Araújo Costa, o Getsemani e o Lourenço, que são do GAT, o grupo de apoio tático itinerante da 4ª Companhia, lá da cidade de Agrastina, que inclusive é subordinada aqui ao 4º BPM, eles vieram se vacinar, só que aí receberam a demanda de que o indivíduo que teria cometido um assalto ontem estaria com a moto da vítima, que a moto foi tomada de assalto, foram até a estrada do sítio Lagoa de Pedra, lá conseguiram localizar uma arma de fogo, é um revólver calibre .38 com três munições. Agisander, vocês foram até o endereço, porque a moto da vítima, né, ela dava como localização este endereço ali na estrada do Lagoa de Pedra. Correto. Um dia antes a vítima foi vítima de roubo, a sua moto Bróis preta foi roubada naquele setor e o GPS da moto acusava aquele local. Hoje, pela manhã, recebemos essa informação, fizemos um deslocamento até esse local, onde ao chegar havia uma cerca e ao efetivo descer para fazer o patrulhamento a pé, avistou dois elementos que empreenderam o fuga pelo Matagal. Vocês, inclusive, conseguiram qualificar um dos indivíduos, que é o Douglas Teixeira da Silva. Inclusive, vocês até, além de qualificar, estão apresentando aqui na delegacia documentos dele. Correto. Foi localizado o endereço, o domicílio dele, do Douglas. Seus pais colaboraram na busca do mesmo, mas sem sucesso. E, uma vez autorizado pelo dono do domicílio, o pai e a mãe dele, a polícia militar entrou no domicílio com autorização e obtivemos, após uma busca minuciosa, a localizar assistindo arma de fogo, um revólver tipo .38. Esse indivíduo já tem passagem pela polícia? Já, ele está com a varada em 2020. E o compasso dele, vocês conseguiram qualificar também? Não, a gente repassou que seria o mais alto e o mais baixo. O mais baixo, nós não conseguimos visualizar. Foi o primeiro que correu, que estava mais à frente do que o Douglas. Mas estamos em rondas ainda. A situação não foi encerrada aqui, não. Bom, inclusive, importante demais a qualificação do indivíduo, né? Porque o pessoal da polícia civil é que deve solicitar a prisão dele junto à justiça. Mas o trabalho de vocês policiais militares é realizado a contento. É importante demais a qualificação do criminoso. Sem dúvida. É importante frisar que o GAT está na quarta companhia, mas o GAT é do todo, trabalha a favor do quarto EPM. Então, existe a área do quarto EPM e a prioridade do GAT hoje é a quarta companhia. Então, temos o nosso aval e temos também toda uma suspensão de nosso trabalho com o aval do nosso comandante, o tenente coronel Saraiva, o comandante da companhia, o tenente Figueiredo, o tenente Tenório, assim como o coordenador de hoje, o tenente Williams, que nos deu uma total liberdade para agir. Deu tempo para se vacinar, não? Correto. A equipe se vacinou, prontos mais uma vez para que uma vez surjam atividades criminosas do GAT interceptar. É bacana demais. Puro tirocínio policial. Foi o que aconteceu, né, Cabo? É, a gente já está na rua já há um tempinho, já trabalhando em outros locais e sabe como é o modo de operância desse pessoal, né? Infelizmente, a gente se vê um crescimento de atuações criminosas próximas ao domicílio do criminoso. Ele não está mais considerando vizinho, parente, não. Ele atua onde ele reside. Ladrão fuleiro. Rouba, muitas vezes, até o próprio vizinho, né? O GAT está aí para isso, para coibir isso, manter a honra da polícia militar e do povo pernambucano. Aí, parabéns ao Cabo Agissandra e toda a sua equipe do GAT, Grupo de Apoio Tático Itinerante, atuante lá da cidade de Agrastina, né, que realizou essa importante apreensão. A proposta da moto foi recuperada, né? A moto continua em busca, né? O GPS dela foi... está em off agora, mas estamos em busca no terreno. Aí, bom trabalho. E aí, uma arma de fogo a menos, uma arma de fogo tirada de circulação aqui em Caruaru. As imagens são de Matheus Rodrigues, ao vivo, a de Elson Galvão.